Música Paralelo ao Salão Internacional do Móvel de Milão acontece o Fori Salone. São empresas do mundo inteiro que querem mostrar e apresentar os seus produtos aos clientes e, é claro, para serem reconhecidas internacionalmente. Uma delas, que acaba de ser lançada aqui na Itália, é a TOG. A TOG tem como parte, assim, um dos maiores investidores, a empresa brasileira Grandene. E como cabeça do processo criativo, o designer, conhecido também mundialmente, Philip Stark. Aqui ao meu lado, Marcelo Longato, que é CEO da TOG, vai falar para a gente sobre essa novidade, sobre esse lançamento que acaba de acontecer aqui em Milão. Né, Marcelo? Uma novidade para todo mundo. Isso. A TOG tem três dias, é uma empresa que acaba de nascer. Essa é a nossa primeira pop-up store aqui em Milão. E a ideia é divulgar essa marca que vem com uma ideia democrática de mostrar o design de uma forma bastante expansiva. Agora, lembrando só o seguinte, que todo mobiliário aqui, ele tem o plástico envolvido, né? Porque a Grandene é conhecida por seus calçados de plástico e ela trouxe também essa característica da empresa para o mobiliário. Isso. Nós enxergamos o plástico hoje como um dos melhores matérias-primas para produzir imóveis. Hoje a gente tem uma linha onde 90% da fabricação é em plástico, porque nós acreditamos que é a melhor opção hoje para o consumidor. Agora, como é que surgiu esse conceito? Como criar móveis de plástico para o mundo? É, a ideia é assim, o plástico é uma coisa democrática, tem a ver com a nossa marca, é muito bem aceito pelo público e dá a possibilidade de fazer móveis bonitos como nós estamos apresentando aqui. Eu fiquei encantada com a versatilidade desses móveis, com as peças que são soltas, de encaixes, elas tanto atendem áreas internas quanto externas também. E como é que funciona? Eu sei que o Philip Stark é o cabeça mesmo do processo criativo, mas existem outros designers também envolvidos nesse processo que desenvolveram também peças. Isso. A marca tem como sobrenome o All Creators Together. A ideia é reunir criadores de todos os lugares do mundo. E essa história de ser intercambiável, de você poder trocar os encostos e os assentos, começa a promover o que seria a ideia da marca. Todos nós podemos ser designers na TOG. Olha só que interessante. Agora, como é que foi que surgiu essa ideia? Conta pra gente, porque a Grandene é conhecida, como eu falei, pelos sapatos, pelos calçados. Como é que foi essa história do plástico, dos móveis? A Grandene traz todo o know-how de produção em plástico e se juntou com o maior designer do mundo, que foi uma união perfeita. Um grande designer com uma grande indústria de plástico, que gerou a produção desses móveis com design e com forte expressão de produção. A TOG, a indústria da TOG é aqui na Itália, não é isso? Só que ela vai começar a fazer distribuição a partir do segundo semestre deste ano de 2014. E vai começar por São Paulo, né? É, nossa primeira flagship é em São Paulo, mas a distribuição é global, a produção é feita aqui na Itália e nós vamos distribuir para o mundo inteiro. Marcelo, o que eu achei bacana da TOG é a questão da versatilidade. Por exemplo, eu vi ali a exposição de uma peça que parece que é uma mesa, só que não é apenas uma mesa, ela pode virar um banco ou pode virar uma estante. Então isso é muito legal, né? Porque não existe um padrão pré-determinado, uma imposição de que uma peça tem que ser aquilo, ser usada de tal forma ou de outra. Sim, a TOG é mais do que uma marca, é um convite aos criadores, é criatividade pura, você pode pegar uma mesa e usá-la como banco, você pode usar uma mesa e sobrepor e ela vira uma prateleira, você tem a parte infantil, que são mesas que viram objetos de decoração de parede, é realmente um convite à criatividade. Tchau! 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 Tchau!